É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, e como ficar rico Essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem menção demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu amo, e como ficar rico Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Se eu vou lá no sapo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai Just another day, but I focus still on the same thing Us against everyone else, I recommend you change teams Who the hottest in the city? We the top two You said your music was litty, but that is not true Just being honest, you should really just stop, fool Matter of fact, empty no pockets, give me that watchtube My mind is wicked, that's why I spit it so hostile Freaky girls in the crib, it's like I live in a brothel All I spit is Leviticus, but I'm not an apostle My nuts hang low, long and they're colossal Black trader, black sheep, messiah to the misfits Run circles, run these rappers to my shin splitz You a little late to the party, baby, I've been lit If you ain't on the friend list, you better mind your business Who, got the party jumping like Criss Cross Who, got the gold chain and the wristwatch Who, pull up on the scene like a Big Shot EDM and Hip Hop, ain't no type of piss stop Who, got the party jumping like Criss Cross Who, got the gold chain and the wristwatch Who, pull up on the scene like a Big Shot EDM and Hip Hop Who, got the gold chain and the wristwatch 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 Oh, 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 oh Você é o melhor do que eu quero Eu vou te dar um monte de coisa Eu vou te dar um monte de coisa Porque eu estou teando, você vai ver Eles vão me chamar, me chamar Eles vão me chamar, me chamar, me chamar Eu vou te dar um monte de coisa Porque eu estou teando, você vai ver Eu vou te dar um monte de coisa 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 Cause I broke all the cages No, I'm finna say No, no And I feel so sad I get so never Every time I break this, there's no pain to burn So never, never, never You're the better ones, you can't come You're the better ones, you can't come Just you give me a loyalty Cause I'm taking the world to see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Just you give me a loyalty Cause I'm taking the world to see Que é a minha, que é a minha, que é a minha, que é a minha royalty Reconhe-me royalty Reconhe-me royalty Reconhe-me royalty Reconhe-me royalty Yo Pulled up to the set when I heard that brutal sound of the bass Start to feel like I'm dreaming Mind should've seen that look on my face But I'm so low key I'm an anonymous G that I left no trace But when I step one free in the room I'ma set this pace I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown That's the type of my sound Better rise up when I shut this down I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown That's the type of my sound Better rise up when it's dropping Yeah Yeah I feel like king of the hill when they're never gonna take my crown My God Yeah Yeah I feel like king of the hill It feels like murder Murder Yeah 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 Yeah